Brasileiro pega 13 anos de cadeia e deportação por assaltos a bancos em New Jersey. Na manhã do dia 13 de agosto, o réu Cristiano de Souza Pessoa, de 26 anos, foi condenado a 13 anos de detenção e, posteriormente, deportação ao Brasil. Ele terá que cumprir pelo menos 8 anos e meio da pena, antes de ser elegível à liberdade condicional pelo roubo de 5 agências bancárias e a fuga de um hospital, para onde ele havia sido levado após sua prisão. Durante o período de 11 dias, Cristiano assaltou 5 agências bancárias, fugindo com mais de 15 mil dólares. O seu comparsa, em um dos assaltos, Giancarlo Campana, de 23 anos, confessou o crime e fez um acordo com as autoridades para comparecer à corte em 11 de fevereiro de 2011. O outro comparsa, envolvido em todos os 5 roubos, fugiu dos Estados Unidos e retornou ao Brasil antes que fosse preso.